Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Amadeu Obregaria. Queríamos focar-nos no projeto que o PSD nos apresenta, mas não posso passar sem fazer uma consideração inicial acerca do método de interpretação ou reinterpretação histórica que o PSD adotou. Em educação, mas noutros campos também. Quando se fala de resultados do PISA, o PSD toma para o último governo de 4 anos os resultados de 20 anos do país, mesmo que a amostra do PISA 2015 só contenha uma pequena minoria de alunos abrangidos pelas medidas mais polémicas do Ministério Crato. Já quando se fala de abandono escolar, o PSD já defende que os resultados de longo prazo se obtêm em poucos meses. Incoerência? Não. Não é incoerência. É coerência com o novo método de reinterpretação histórica do PSD. É a mesma coerência de quando o Sr. Deputado Passos Coelho, em maio de 2016, no ano passado, dizia que a culpa da distribuição de empregos era deste governo, quando parecia que as coisas estavam a correr mal. Mas agora, em abril de 2017, quando se vê que está a ser criado muito emprego e a diminuir o desemprego, o Sr. Deputado Passos Coelho já muda de interpretação. Já diz que a redução do desemprego é mérito do anterior governo. E, portanto, este método do PSD, que é os dados servem para tudo, basta pôr-los de pernas para o ar quando faz jeito ao PSD, é um método que nos começa a habituar, mas é um mau método, porque é apenas uma versão nacional e nacionalizada do método da pós-verdade que nós devemos recusar. Mas, Sr. Deputado Amadeu, obrigaria. Na realidade, nós devemos nos centrar fundamentalmente no projeto que aqui nos trazem. O projeto é um conjunto de ideias soltas, a nosso ver, sem coerência e sem um rumo. Mas queria-lhe fazer algumas perguntas, pode ser que das suas respostas consigamos visualizar um rumo que do que está escrito não se depreende. Sr. Deputado, o projeto do PSD não tem uma única ideia sobre o papel do Conselho Pedagógico. É por acaso? É assunto que não lhes interessa? Já sobre o Conselho Geral, o projeto do PSD tem várias ideias. Infelizmente, todas elas não parecem nada ponderadas. Por um lado, o PSD propõe que o Conselho Geral atropela as competências da Direção, assumindo competências de gestão. Depois, propõe que o Conselho Geral invada o domínio das competências pedagógicas, entrando em antagonismos com o Conselho Pedagógico. Depois, propõe o PSD que o Conselho Geral assuma competências que, em certos casos, não pode assumir. Por exemplo, no caso das escolas que têm contratos internos administrativos, em que, portanto, a formação do pessoal não docente não compete à escola, mas ao município. Resulta, aliás, de legislação implementada pelo PSD. Vão propor a revogação dessa legislação? Ou é simplesmente uma incoerência de que não deram conta quando apresentaram o projeto? Outra questão, Sr. Deputado. Na proposta do PSD, não há uma única palavra sobre a participação dos alunos na vida da escola. Sobre isso, o PSD não tem nada a dizer. Já quanto aos pais encarregados de educação, manifestamente, o PSD acha que são, de todos os corpos que participam na vida da escola, o mais incompetente. Porque, no que diz respeito à participação, à designação dos representantes do Conselho Escolar, para todos os outros componentes da escola, deixa-se para o regulamento interno a especificação das modalidades concretas. No caso dos pais encarregados de educação, é preciso fazer um grande relatório que devia estar no regulamento interno e não na lei, para cuidar que os pais não façam algum disparate na designação dos seus representantes ao Conselho Geral. Parece-nos errado. Os pais são pais, mas não precisam desse paternalismo, Sr. Deputado. Quanto ao projeto educativo, o PSD confunde a natureza estratégica de médio prazo a três anos do projeto educativo, querendo que o projeto educativo contenha disposições que têm que variar todos os anos. Peço que conclua, Sr. Deputado. Concluirei, Sr. Presidente. E, portanto, o Sr. Deputado Amadeu obrigaria. Nós estamos satisfeitos de ver que o PSD está preocupado com estas questões, e por isso vos saudamos. Mas o projeto parece-nos um pouco incoerente, um pouco desgarrado. Talvez as respostas do Sr. Deputado nos ajudem a perceber que há mais qualquer coisa no projeto do que aquilo que está escrito. Ficaríamos muito satisfeitos se pudermos verificar isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado. Obrigado.